O velho Lima, que era empregado, empregado antigo, numa das nossas repartições públicas e morava no engenho de dentro, caiu de cama seriamente enfermo no dia 14 de novembro de 1889, isto é, na véspera da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil. O doente não considerou a moléstia coisa de cuidado e tanto assim foi que não quis médico. Bastaram-lhe alguns remédios caseiros, carinhosamente administrados por uma média mulata, que há 25 anos lhe tratava com igual solicitude do amor e da cozinha. Entretanto, o velho Lima esteve de molho oito dias. O nosso homem tinha o hábito de não ler jornais, e como em casa nada lhe disseram, porque nada sabiam, ele ignorava completamente que o império se transformara em república. No dia 23, reestabelecido e pronto para outra, comprou um bilhete, segundo seu costume, e tomou lugar no trem, ao lado do comendador Vidal, que o recebeu com estas palavras. Bom dia, cidadão! O velho Lima estranhou o cidadão, mas, de si para si, pensou que o comendador disser aquilo, como poderia ter dito ilustre, e não deu maior importância ao cumprimento, limitando-se a responder. Bom dia, comendador! Qual comendador? Chama-me Vidal? Já não há comendadores? Ora essa! Então por quê? A república deu cabo de todas as comendas. Acabaram-se! O velho Lima encarou o comendador e calou-se receoso de não ter compreendido a piléria. Passados alguns segundos, perguntou-lhe o outro. Como vai você com o Aristides? Que Aristides? O Silveira Lobo. Eu? Onde? Como? Que diabo! Pois o Aristides não é o seu ministro? Você não é empregado de uma repartição do Ministério do Interior? Desta vez, não ficou dentro do espírito do velho Lima a menor dúvida de que o comendador houvesse enlouquecido. O que estará fazendo a estas horas o Pedro II? Perguntou Vidal, passados alguns momentos. Sonetos, naturalmente, que é do que mais se ocupa aquele tipo. Ora vejam, refletiu o velho Lima, ora vejam o que é perder a razão. Este homem, quando estava no seu juízo, era tão monarquista, tão amigo do imperador. Entretanto, o velho Lima indignou-se, vendo que o subdelegado de sua freguesia sentado no trem de fronte dele aprovava com um sorriso a perfidia do comendador. Uma autoridade policial, murmurou o velho Lima. E o comendador acrescentou, eu só quero ver como o ministro brasileiro recebe o Pedro II em Lisboa. Ele deve chegar lá no princípio do mês. O velho Lima comovia-se. Não diz coisa com coisa, coitado. E a bandeira? Quem me diz você da bandeira? Ah, sim, a bandeira. Sim, repetiu o velho Lima, para não o contrariar. Como a prefere? Com ou sem lema? Sem lema, respondeu o bom homem, num tom de profundo pesar. Sem lema. Também eu não sei o que quer dizer bandeira com letreiro. Como o trem demorasse um pouco mais numa das estações, o velho Lima voltou-se para o subdelegado e disse-lhe, parece que vamos ficar aqui. Está cada vez pior o serviço de Pedro II. Qual Pedro II? Bradou o comendador. Isso já não é Pedro II? Ele que se contente com os cinco mil contos. E vá para a casa do diabo, acrescentou o subdelegado. O velho Lima estava atúnido. Tomou a resolução de calar-se. Chegando à Praça da Aclamação, entrou num bonde e foi até a sua secretaria, sem reparar em nada nem nada a ouvir que o pusesse ao corrente do que se passara. Notou, entretanto, que um vândalo estava muito ocupado em arrancar as coroas imperiais que enfeitavam o gradil do Parque da Aclamação. Ao entrar na secretaria, um servente preto e mal trajado não o cumprimentou com a costumeira humildade. Limitou-se a dizer-lhe, cidadão. Deram hoje para me chamar de cidadão, pensou o velho Lima. Ao subir, cruzou na escada com um conhecido de velha data. Oh, você por aqui, um revolucionário numa repartição do Estado? O amigo cumprimentou-o cerimoniosamente. Querem ver que já é alguém, refletiu o velho Lima. Amanhã parto para Paraíba, disse o sujeito cerimonioso, estendendo-lhe as pontas dos dedos. Como sabe, vou exercer o cargo de chefe de polícia. Lá estou ao seu dispor. E desceu. Logo vi, mais que descarado, um republicano exaltadíssimo. Ao entrar na sua sessão, o velho Lima reparou que haviam desaparecido os reposteiros. Muito bem, disse consigo. Foi uma boa medida suprimir os tais reposteiros pesados, agora que vamos entrar na estação calmosa. Sentou-se e viu que tinham tirado da parede uma velha litografia representando Dom Pedro de Alcântara. Como na ocasião passasse um contínuo, perguntou-lhe, Por que tiraram da parede o retrato de sua majestade? O contínuo respondeu num tom lentamente desdenhoso. Ora, cidadão, o que fazia ali a figura do Pedro Banana? Pedro Banana, repetiu raivoso o velho Lima. E sentando-se, pensou com tristeza. Não dou três anos para que isso seja república. Música 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 Legenda Adriana Zanotto